Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Louca, ela tá bebendo, eu parei, eu parei, fiquei olhando Eu sei que você gosta, eu sei que você quer um cara que nem eu Pra te fazer mulher, pode vir na minha, ficar à vontade Que a minha festa começou e só termina tarde Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Eu sei que você gosta, eu sei que você quer um cara que nem eu Pra te fazer mulher, pode vir na minha, ficar à vontade Que a minha festa começou e só termina tarde Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Eu sei que você gosta, eu sei que você quer um cara que nem eu Pra te fazer mulher, pode vir na minha, ficar à vontade Só que a minha festa começou e só termina tarde Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando 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 Eu sei que você gosta, eu sei que você quer um cara que nem eu Pra te fazer mulher, pra te fazer mulher Pra te fazer mulher, pode vir na minha, ficar à vontade Que a minha festa começou e só termina tarde Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Louca, eu sei que você gosta, eu sei que você quer um cara que nem eu Pra te fazer mulher, pra te fazer mulher, pode vir na minha, ficar à vontade Que a minha festa começou e só termina tarde Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Louca, eu parei, fiquei olhando Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Louca, ela tá bebendo, eu parei, fiquei olhando Ei, ei, ei!